Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da proposta do Campus Neto de terceirizar a gestão das reservas brasileiras para a BlackRock. A BlackRock, vocês sabem, está muito interessada aqui no Brasil, teve uns representantes deles aqui no Brasil falando em fazer muitos negócios e coisa e tal, e na entrevista que o Campus Neto deu para eles, falou que, olha só, o Banco Central do Brasil estaria aberto à possibilidade de terceirizar a administração de fundos. Isso é entregar o dinheiro brasileiro na mão do pessoal da BlackRock? Como é que funciona isso? Vamos tentar entender isso daqui, porque tem gente de todos os lados criticando essa proposta dele. Essa notícia foi sugerida por Felipe, Elisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha só, é importante notar que no meio desse contexto aqui tem muita crítica contra o Roberto Campos Neto simplesmente porque o Lula está querendo tirar o Roberto Campos Neto do Banco Central. A gente sabe disso, a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Bolsonaro, está funcionando muito bem. O Lula não gosta dela, o Lula quer botar alguém lá para baixar os juros na marra, para empobrecer o Brasil de verdade. Então, essa coisa toda tem esse lado da coisa. Então, quando você vê uma manchete desse tipo, olha só, Campos Neto quer entregar as reservas brasileiras a estrangeiros. Então, entenda que está havendo um certo exagero nessa história aqui de dizer que o Brasil... A impressão que dá é que não é para entregar, é para dar para eles, vão usar para eles agora, não vai ser mais do Brasil. E não é isso que funciona, não é assim que funciona. Um fundo de investimento, uma empresa que gerencia investimentos, o dinheiro continua sendo seu. Você está contratando apenas a gestão desse dinheiro para essa empresa. Para a gente que é pobre, isso não faz diferença. Eu tenho uma merreca aí, vou botar em quê? Vou investir, vou botar na poupança, vou comprar um título do Brasil, coisa e tal. Esse tipo de gestão, o que eu vou fazer, para onde é que eu vou botar, como é merreca, coisa de pobre igual eu, igual você e tal, não faz muita diferença. Mas quando a pessoa começa a ter um patrimônio maior, começa a ter uma grande quantidade de dinheiro para administrar, isso dá trabalho. Esses grandes investidores, esses pessoas, eles têm equipes inteiras para cuidar disso daí, para saber quando é que tem que vender um título, comprar outro, não sei o que lá, investir mais nisso, investir naquilo. E, como qualquer atividade, muitas vezes é melhor você terceirizar essa atividade, você contratar uma empresa especializada nesse tipo de coisa. Essa situação é ainda mais importante quando se trata de dinheiro de grandes organizações. Por exemplo, quando você tem fundos de pensão, fundos de pensão, por exemplo, dos professores. Os professores todo mês descontam no salário um dinheirinho para entrar para o fundo de pensão para eles se aposentarem lá na frente. Então, esse dinheiro todo tem que ir para um fundo que vai gerenciar isso daí. E muitos fundos de pensão têm gestão própria, então tem uma equipe que fica fazendo essa gestão e coisa e tal, mas às vezes tem problema. Às vezes, já aconteceu várias vezes aqui, na época do Lula, no Lula 1, Lula 2, aconteceu de Lula botar alguns fundos de pensão de funcionários dos Correios e do Banco do Brasil sobre administração ruim, e o cara começar a mandar dinheiro para empresas que ele gostava e aí diminui o rendimento do fundo de aposentadoria e isso prejudica os trabalhadores no final das contas. Então, é complicado você ter essa gestão privada do fundo. Muitas vezes, esses fundos preferem justamente contratar essas empresas gestoras. E é o que eu falo, a BlackRock é uma empresa grande para caramba, o pessoal fala, não, porque ela gere não sei quantos por cento do dinheiro no mundo e coisa e tal, é quase tudo, mas, na verdade, esse dinheiro não é dela, não é da BlackRock, são fundos de pensão, são empresas, são alguns milionários que têm muita grana e, ao invés de terem uma equipe própria deles para gerenciar esses investimentos, eles terceirizam isso para a BlackRock. Então, o que o pessoal está colocando aqui, eles estão querendo bater no Roberto Campos Neto, a verdade é essa. O pessoal de esquerda, principalmente o pessoal que gosta do Lula, que quer bater no Roberto Campos Neto, estão falando, não que seria um absurdo que o Brasil possui reservas de 380 bilhões e não satisfeito em estrangular o Brasil com juros altos, ele acha que pode acenar ao fundo trilionário BlackRock com ativos do país acumulados em décadas e não sei o que lá. Veja, ele não vai dar esse dinheiro para o BlackRock, o BlackRock seria contratado para fazer a administração desses títulos, esses títulos continuariam sendo do governo brasileiro, nem que ele quisesse, ele não podia fazer de outra forma. Enfim, então essa coisa aqui, aí até o Valor Invest aqui trouxe uma explicação menos ideológica, mais clara, explicando justamente que é isso. A ideia é terceirizar essa gestão de uma parte das reservas financeiras internacionais. Hoje, elas são integralmente administradas pela Autoridade Monetária, ou seja, pelo Banco Central, mas isso é uma coisa que dá trabalho. E alguns ativos, ele poderia pegar isso daqui e passar para o BlackRock, ou para outra empresa qualquer, e isso não seria nem alguma coisa inédita. Aqui, isso já é comum em algumas classes de ativos públicos, por exemplo, gestão de fundos de pensão públicos, que colocam esses recursos sobre gestão privadas. Já existem várias gestoras privadas administrando bens de servidores do setor público, os fundos de pensão. E por que isso é bom? Isso é bom porque justamente a empresa é contratada, ela responde, ela tem um contrato ali, e você evita aquela situação que havia antes do gestor do fundo escolher onde é que ele vai aplicar o dinheiro. De vez em quando ele pegava um dinheirinho e aplicava na empresa da família dele, para ele ter lucro, e ferrava com a rentabilidade do gestor do fundo todo. Enfim. E aqui no Brasil também, olha só, Em 1999, o Banco Central terceirizou a gestão de 1,2 bilhão de dólares das reservas internacionais a seis instituições selecionadas de um universo de 55. Então já houve uma gestão desse tipo no passado, em 99, e em 2012, sob a mesma alegação agora usada pelo Campus Neto de diversificar investimentos e prover maior flexibilidade ao gerenciamento de reservas, o Banco Central também retomou a terceirização de parte da reserva por meio do seu programa de gerenciamento externo das reservas. Ou seja, esse programa acabou em 2016. Ou seja, isso foi durante o governo Dilma. Então assim, não tem por que o pessoal criticar o Roberto Campus Neto, dizer que ele está fazendo uma coisa, está entregando as reservas e coisa e tal, não. Isso daqui já foi feito no Brasil antes, e existe um motivo técnico para isso. Porque tem outro problema também, quando você faz as aplicações de muitos recursos, você tem que ter em mente algumas variáveis que são estimativas. Por exemplo, todo mundo faz isso até com a sua poupança de casa, o seu dinheiro, você tem um dinheiro que você não vai precisar tão cedo, então você pode aplicar em títulos de mais longo prazo, mas isso significa que esse dinheiro você não consegue a hora que você quiser, você não consegue sacar ele. Ele está meio que preso ali, ele vai render bem, mas ele tem que ficar preso naquele ativo. De outra forma, você pode optar por algumas alternativas que rendem menos ou que são mais arriscadas, mas que permitem você tirar o dinheiro a hora que você quiser, de forma que se amanhã você tiver uma necessidade, precisar de dinheiro, você pode sacar o dinheiro dali. O Banco Central também tem esse tipo de preocupação. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas, então uma parte disso está em longo prazo, é só reserva mesmo para caso precisar de alguma coisa, não sei o que lá. Outra parte tem que ficar em ativos que tem alguma liquidez, vai que o Brasil sofre amanhã um ataque cambial, como sofreu em 98, como sofreu em outras épocas também. Então ele pode, como a Argentina está sofrendo agora, ele pode usar esse valor de curto prazo para responder a esse tipo de coisa. Mas a verdade é a seguinte, justamente essa gestão é que você consegue profissionalizar ela melhor com uma empresa. Então do ponto de vista técnico, tem sim explicação para isso, não tem nada de mais, não é nenhuma novidade, não é dar a reserva para a BlackRock e coisa e tal. Agora, tem uma outra pergunta que se coloca aqui, que é justamente, será que a BlackRock seria a gestora ideal desses fundos? Veja, o Roberto Campos Neto não falou em entregar para a BlackRock, ele falou da possibilidade de terceirizar a gestão desses recursos. E aí eu tenho algumas considerações sobre a BlackRock, que eu já falei aqui, que ela, como é uma empresa que abertamente defende o SG e coisa e tal, isso significa abertamente defender menor rentabilidade para quem investe com ela. Eu, sinceramente, não sei como é que as pessoas ainda acreditam, ainda contratam a BlackRock para alguma coisa, porque eu, se fosse um gestor responsável de um fundo de pensão, jamais poderia admitir uma empresa que me entrega resultados piores do que o ideal, porque supostamente tem uma preocupação SG e coisa e tal, que é uma coisa totalmente etérea, ninguém sabe se realmente existe esse problema ou não e coisa e tal. Então, não, eu quero rendimento, o rendimento é que é importante, né? E mais do que isso, é a responsabilidade do gestor garantir esse rendimento. Então, eu acho que não tem problema nenhum o Banco Central fazer a terceirização disso daí, não é entregar dinheiro, nada disso. Agora, com a BlackRock, eu não recomendaria não, pelo menos enquanto ela ainda estiver com essa ideia torta de SG na cabeça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.